Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, Moraes, falando a verdade doa a quem doer. Mais um dia que entra, mais uma semana que se vai, mais um mês que começa, e novamente nós vemos que o povo continua criando situações para causar mais pânico à população. Desta vez eu vejo as manchetes de diversas fontes falando sobre a criação da nova moeda, ou seja, Bolsonaro querendo fundir a moeda brasileira com a moeda argentina. Meus queridos seguidores, meus queridos amigos, queridos brasileiros, essas coisas não são assim, não são assim, mesmo porque o Brasil não é o líder da América Latina. O governo da Argentina, do Macri, ele está em fase final. Jair Bolsonaro, para fazer uma medida que altere a moeda brasileira, precisa do consenso da América do Sul. Precisa do consenso do Congresso Nacional. Precisa do consenso da Suprema Corte Brasileira. Precisa do consenso do povo brasileiro. E terceiro ou quarto, precisa ter lastro suficiente para garantir o valor desta moeda. Um país que não tem bens e serviços e, a partir do momento que a moeda deixou de ter como lastro a sua reserva em ouro, o país não tem lastro. Explicando, meus queridos, se você, uma coisa que não se usa muito mais, mas se caso você der um cheque de R$100, o que garante o valor desse cheque de R$100, é você ter depositado no banco o valor financeiro, a moeda correspondente a R$100. Aí o cheque vai ao banco, o banco paga. Se você tiver R$95, R$98, você não tem lastro, você não tem garantias. O Brasil está entregando tudo o que é do Estado. Tudo o que são coisas fundamentais para o Estado, o Brasil está entregando. Ao entregar todo o potencial de bens e serviços, o dinheiro brasileiro perde lastro. E a reserva em ouro, a reserva em ouro, não é mais garantia de valor do dinheiro. Então, é baseado no produto interno bruto. Hoje se calcula o lastro, o valor do dinheiro, em função do produto interno bruto. E não mais em reserva em ouro. O Brasil está entregando os seus bens e serviços ao vender as estatais fundamentais para o país, como Petrobras, Eletrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E o desmonte que a Operação Lava Jato criou nas empresas que geravam PIB, produto interno bruto, que geravam rendas de bens e serviços, que eram as construtoras, o Brasil entrou em decadência de geração de produto interno bruto. Por isso que nós estamos vivendo esse momento de PIB em baixa, em valor, menos, ou seja, menos 1%, menos 2% de crescimento. Toda vez que o país entregar as suas atividades, as suas coisas estratégicas, o Brasil se desmonta. E ao criar uma nova moeda, não é assim que funciona. Precisa haver consenso. Não é como criar o euro, que foi um consenso da Europa, e que vale mais do que o dólar. Porque a soma de bens e serviços da Europa é maior que as somas de bens e serviços dos Estados Unidos. Por isso o euro vale mais. Não é porque tem reserva em ouro. Nós temos lá o Fort Knox nos Estados Unidos, cheio de ouro. Não é aquilo que garante o dólar. O que garante o dólar é bens e serviços. Porque o mundo mudou. Nós estamos numa outra etapa da vida. Você pode achar jazidas de ouro aqui no Brasil, tirar toneladas e toneladas e toneladas de ouro, que não vai valorizar o seu real. O que vai valorizar o seu real é dinheiro em circulação, trabalho, aumento do PIB. Aí o dinheiro vai valorizar. Se funde dois miseráveis, sabe o que vai acontecer? Três pedindo esmola. É isso que vocês precisam entender. E eu faço um grande pedido aos senhores youtubers do Brasil e povo em geral. Parem de colocar a carroça na frente dos bois. Deixa primeiro ver o que vai acontecer com a reforma da Previdência, que hoje é a pauta mais importante, porque vai nos afetar. Os outros devaneios de Jair Bolsonaro, do PSL, de Dória, desses elementos que passarão, eles passarão. Só voltarão se vocês quiserem. Aprendam como é viver um bem-estar e como é que vai ser viver um mal-estar. E depois escolha o lado. Está na hora de fazer exatamente o que? A avaliação do que foi viver o governo PT e o que é viver o governo Jair Bolsonaro. Aí depois disso tudo, você bate no liquidificador e escolhe o que for melhor. Mas não fique criando histórias para endoidecer mais a cabeça deste povo tão desinformado e agora patrocinado para o emburrecimento. Tá bom? Muito obrigado. Edmar de Moraes, sempre aqui tentando dar uma luz para todos. Tchau e até uma próxima oportunidade.